A falteira meiga lua, olha, centímetros, repito, da linha da grande área. Frontal contra o gol do goleiro Cabriol Chapecó. Igor Bueno, Igor Gomes ou Vitor Bueno, Vitor Bueno, bate! Gol! Vitor Bueno é do São Paulo! Gol! Ele sofreu, ele bateu! Ele levou o passe, recuperou a bola, sofreu a falta, bateu forte, a bola entrou! O São Paulo desfrotei da defesa do Grêmio, aos 13 minutos do primeiro tempo, o Dom Anunis! Vitor Bueno carregava uma bola aqui pelo negro, tentou um passe na esquerda para o Tarixosta. O Thiago Santos interceptou a jogada. Aí o volante do Grêmio foi carregando a bola na meia lua da própria área. Vitor Bueno foi lá, roubou a bola dele, foi carregando a bola, tomou uma falta do Pedro Jeromel e numa falta centímetros da grande área frontal, praticamente aqui na linha da grande área. Vitor Bueno bate forte, coloca a bola no canto esquerdo do goleiro Cabriol Chapecó. Vitor Bueno escolhe o lado do goleiro para bater com força e para desbloquear a defesa do Grêmio. Está na frente o São Paulo, eu repito, 13 minutos jogados do primeiro tempo e o placar no Morumbi!